A segunda equipa do Marítimo iniciou este domingo o Campeonato de Portugal, diante do Vizelo num jogo bem disputado, pautado pela expulsão do Guardião Verde Rubro. A primeira situação de perigo foi orquestrada pela formação da cidade de Tormal, o esferco a arrasar a barra da beliza defendida por Mátio Nogueira. Pouco depois, livre assinalado aos insulares, com André Mosquita a colocar à prova o guarda-redes Vizelense. Ao minuto 30, na sequência de uma saída imprudente do Guardião da Casa, Mátio Nogueira acabou adumou estado com a cartolina vermelha, tendo a formação da casa ficada reduzida a 10 elementos. Tiago Teixeira assumiu os postos, tendo recusado o gol aos residentes por duas vezes ainda na primeira metade. Apesar do esforço da turma liderada por Lugero de Castro, o Vizelo acabou por inaugurar o marcador ao minuto 64, por intermédio de Mendes recém-entrado na partida. Os leões do almirante não atiraram a toalha ao chão e continuaram a procurar o golo. Já ao cair do pano surgiu o segundo tente do Vizela, pelos pés de Kiko Bondoso, que apontou o 2 a 0, resultado com que vendeu a primeira jornada do Campeonato de Portugal, disputada no campo da Imaculada da Conceição em Santo António. Não foi para isto que trabalhámos, não era isto que merecíamos, mas assim são jovens e cometemos um erro à meia hora de jogo e depois tivemos que sofrer aqui 60 e tal minutos com uma inusão. Fomos esticando de um lado, destapando do outro e mesmo assim os nossos jogadores deram uma resposta muito boa, com uma inusão, perante a uma equipa que, como eu disse, é candidata. E se já era difícil e seria um grande jogo, seria um jogo interessante, 11 para 11, deitou por terra as nossas esperanças de ganhar um candidato aqui. Mesmo assim lutamos, enquanto tivemos, foi lutar até o fém e o 2 a 0 só acontece só no fém. De qualquer forma, não quero jogadores, não quero ninguém aqui com cabeça baixa, olhar para o chão, tem que olhar em frente, trabalhar com erros destes, e ficar com uma inusão, ainda por ser meu guarda-redes, é sempre complicado com boas equipas e não há nada a fazer, é trabalhar para evitar estes erros e ganhar os jogos.